Vai, vai, vai! Trabalha, 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 trabalha! Desenvolve, desenvolve! Vai, vai! Vão, 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 vão! Vai, vai! Vão, vão, vão! Vamos lá, vamos lá! Estica o braço, trabalha porrada! Vai, vai, vai! Vamos, vamos! Soca, soca! Larga, larga, larga! Você quer parada? Então vai lá! Larga, larga, larga! Vai! Vai, trabalha, soca! Trabalha, soca! Larga, larga, larga! Olha lá, continua! Olha lá, trava os dentes, toma a música a boca, trava os dentes! Um minuto de luta, vai! Porrada, tem que socar, soca! Dez segundos pra acabar! Nove! Seto! Estão no chão, não! Vai lá, cinco segundos! Vai! Foi! Tocante! Não! Isto! Obrigado.